A família Kardashian e Shang-Kong, o P. Didi, tem uma amizade de anos. E aí com o processo de incriminação dele, as amizades dele tem passado por uma análise cheia de escrutínio. Jay-Z, Will Smith e também Ashton Cutty. Quando a gente tá falando de assuntos em alta, você acha que as Kardashians iam ficar de fora dessa? Elas viviam em círculos sociais próximos de P. Didi, também frequentavam festas de aniversário, eventos e outras festas de tutupão. Porém, nos últimos anos, a família começou a se afastar do P. Didi, pelo menos publicamente. Eu acho que that's suspicious. Mas, o mais suspeito de tudo é que Kim deixou de seguir o P. Didi um dia antes das batidas policiais que aconteceram nas casas dele, tanto em Los Angeles quanto em Miami. Isso lá em março de 2024. Você acha que é coincidência? Eu me pergunto como elas sabiam que isso ia acontecer. Quem cantou essa pedrada e mais do que isso? Corey Gable, que é o boy de Kris Jenner, tem uma história muito cabeluda que envolve justamente ele, Puff Daddy. E eu quero muito falar sobre isso. Claro que tem muitas teorias da conspiração envolvendo a família, Corey, P. Didi. E aqui nesse vídeo a gente vai saber o que é verdade e o que é mentira no meio de tanto bafafá. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupal, que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. A amizade da matriarca das Kardashians e também do P. Didi já era mostrada nas câmeras e acontece desde muito tempo. E pra piorar, o P. Didi já falou que ele tinha um crush na Mama Kris na época que ela ainda estava com Caitlyn Jenner. Lembrando que nessa época, Caitlyn ainda não havia transicionado. Aliás, você sabia que a Mama Kris tinha um programa de entrevista? E se você adivinhar quem foi a pessoa que compareceu a este programa, você tem uma chance. Começa com P e termina com Didi. Didi. O The Kris Jenner Show durou apenas uma temporada e foi ao ar lá em 2013. E assim, a gente não achou nenhum trecho desse programa no ar. Eu acho que Dead Suspicious, dado tudo que aconteceu. Pior ainda é o Puff Daddy dando em cima da Mama Kris durante esse programa. Diz ele que tinha assistido a um episódio de E! True Hollywood Story que falava sobre as Kardashians. E aí apareceu uma foto da Mama Kris de biquíni e ele disse o seguinte. Sabe quando todo mundo pensa nas Kardashians? Eles podem até pensar em Kim. Mas eu penso em você. Eu sei que você está com o Bruce, mas quem sabe, né? Aí a Mama Kris chegou. Meu Deus, Bruce? Quem é Bruce? E o Pediri respondeu, olha Mama Kris, eu tenho um crush em você há muito tempo. Aí ela, nossa, que calor aqui. E ele falando assim, once you go black, you never go back. Uma vez que você escolhe um pretinho, você nunca volta atrás. Aí ela, meu Deus, ele está flertando comigo. Ai Mama Kris. Se o tempo pudesse apagar algumas coisas, né? Não só essa amizade estava acontecendo na frente das câmeras, como também nos bastidores. Porque a Mama Kris, nessa época, também ajudou o Pediri a fundar o canal de TV dele, a Revolt TV. Que tinha o intuito de fortalecer a voz da comunidade preta. E pra além desses bastidores e também de Kris Jenner, as festas do Pediri já eram mencionadas no reality das Kardashians. Inclusive contando com a presença das irmãs. E o que aconteceu, as pessoas começaram a resgatar alguns desses trechos. Que a gente vai assistir aqui, inclusive. Quem estava com você esse weekend? Um monte de meus amigos. Didi, Quincy, Justin Bieber. Em outro momento, Pediri também participou de um spin-off das Kardashians. Que era o Cocktails with Khloe. Em que Khloe e Kourtney tomaram drinks com Pediri. E aí a Khloe declarou assim. Bem, eu sei que você é conhecido pelas festas. Quando você pensa em uma festa ou em um bom momento, você pensa em Puff. E aí eles continuaram relembrando nesse programa os momentos épicos que eles viveram. Segundo eles. Você estava apenas no dia de Puff. Sim. Sim. Eu esqueci disso. Você esqueci disso. Não, não, não. Isso foi uma noite épica também. Toda noite. Por que foi tão épica? Essa noite foi divertida porque todas as garotas me abençaram. Então eu e os garotos. Como eu e... Eu e o garotos. Eu e o Kanye. Corey. T. Tudo que eu reassisto do Pediri, olha, vem como um soco no estômago, tá? Porque tudo do passado agora ganha uma nova camada de significado, né? Eu queria que meu PC estivesse funcionando pra gente fazer live e analisar, assim, todas as coisas malucas que ele já deu entrevista, programas que ele apareceu e etc. Mas mais maluco do que isso é a relação do Corey Gable com o Pediri e também com as Kardashians, porque ele está em um relacionamento com ninguém menos que Kris Jenner. O Corey teria conhecido sua atual amada lá em agosto de 2014, durante a festa de aniversário do Ricardo Teach, que aconteceu em Ibiza e foi organizada por ninguém menos que o ex-marido de Kim Kardashian, o Kanye Dois. Porém, o Corey já está no meio das celebridades há bastante tempo e ele tem muito mais influência nesse meio do que você imagina. O Corey pode até parecer misterioso de início, porque sim, ele é do signo do escorpião, mas depois que eu fiquei sabendo, o meu queixo, ó, ó, não para de cair, ó, ó, e ó, toda hora, ó. Na 16ª temporada de Keeping Up With The Kardashians, lá em 2019, a Kim já tinha falado sobre o desconforto que o Kanye sentia quando estava perto do Corey. E aí ela disse o seguinte, abre aspas, o Kanye mandou uma mensagem para o Corey dizendo algo do tipo, olha, nós não te conhecemos, nunca conhecemos nenhum dos seus familiares. Claro que todos nós já pensamos nisso, mas para a Kanye dizer isso dessa forma tão direta para ele, sinto que foi uma escolha errada naquele momento. E a Khloe também confirmou que sentia esse mesmo desconforto do Kanye, falando o seguinte, a forma como o Kanye se expressou não foi das melhores, mas no fundo o que ele disse é verdade. Corey tende a ser bastante reservado e isso me deixa um pouco cautelosa. Nós não conhecemos o Corey tão bem assim. E nos mil posts que o Kanye fez na época que ele estava surtando no Instagram, ele inclusive pegou o Corey para Cristo que hoje eu não sei se é tão para Cristo assim ou se o Kanye só estava simplesmente jogando a merda no ventilador. O que ele falou foi, Deus tem um plano para remover o herege Corey que nem deveria estar aqui. E eu acho que ele é uma pessoa legal, não uma grande pessoa. Uma pessoa legal que costumava estar perto da família de Puff, depois se aproximou de Justin e quando o Chris se divorciou, ele entrou na jogada. Ele se tornou a versão televisiva de uma figura paterna e sempre se autodenominava um verdadeiro um... uma vez ele disse a minha esposa que sabia que música ela deveria estar ouvindo. Então, quando ouvi uma semana depois, eu removi da festa de aniversário da minha filha. Gente, eu não sei se eu estou muito inocente ou minha memória é muito ruim, mas eu não entendi essa coisa da música que o Kanye falou. Tipo, ai, que música sua esposa deveria estar ouvindo? Não sei, mano, batidão? Mas, gente, a história do Corey é muito longa. E a Mama Chris não é a primeira loba com quem ele se relaciona. Ele já namorou com a Cherie Buchanan, que é uma atleta e também ex-estrela de reality show. Ela era 10 anos mais velha que ele. E esse relacionamento que eles tinham não terminou muito bem lá por volta de 2010. Envolveu violência e uma ordem de restrição, quando a lei tem que intervir para garantir que ele fique a determinados metros de distância de uma pessoa. Tanto que a Cherie disse que o Corey procura mulheres vulneráveis. E a Mama Chris estava justamente lidando com uma situação muito particular na vida dela nesse momento. A transição de Caitlyn Jenner. E isso aconteceu lá no final de 2014. E quando eles conheceram? Agosto de 2014. Tá ligando os pontos, né? Fontes dizem que a Mama Chris escolheu o Corey a dedo. E tem um motivo muito específico para escolher alguém que fosse mais novo que ela. Não só ela deveria estar com alguém para mostrar que está acompanhada depois de tudo que aconteceu com a Caitlyn e ela, que elas tinham um casamento. Mas também para a Mama Chris se sentir desejada. Afinal, são 25 anos de diferença entre Corey e Mama Chris. Ele tem idade muito próxima da Kim, da Courtney. Ah, Breno, mas você falou que ela escolheu ele a dedo? Mas como assim? De onde que ela teria escolhido ele? Dizem que o Corey trabalhou como ator de filmes de amor intenso. Se alguém tiver provas, por favor, me enviem. E aí tem uma tiktoker que fez um belo de um dossiê. Inclusive, eu queria usar desse material. O nome dela, deixa eu pegar aqui, gente. É Becca Day. Aí ela falou que recebeu de várias pessoas diferentes que conheciam o Corey no passado, claro. E ela também não revelou o nome dessas fontes. Mas ela disse que ele conheceu pessoas da mosca por fazer filmes adultos. Filmes esses que estariam bem escondidos hoje em dia. Se isso é verdade e verdadeira ou não, não sabemos. Mas de novo, eu gostaria muito de saber. Se a gente for analisar o início da vida do Corey, ele sempre foi um bom aluno na escola, praticava esportes, etc. E aí quando ele terminou o ensino médio lá em 1996, ele entrou para Morehouse College para cursar business. Que seria tipo administração de empresas. E isso terminou lá no ano 2000. Até aí, beleza. Só que um ano depois, em 2001, tem fotos dele com o rapper Ludacris. Ele voando no jatinho do Michael Jordan. E são coisas básicas, né? Na vida de quem acabou de se formar. E que não é o Nepo Baby. That's very suspicious. De novo, quem encontrou essas imagens foi a Becca Day. E não tem como falar que é mentira. Porque uma imagem fala mais que mil palavras, né? E aí, com o passar do tempo, o Corey conseguiu um trabalho de agente, de talentos. E também organizava a turnê de alguns artistas. E essa função deu a ele não só a oportunidade, mas também a possibilidade de estar em contato constante com grandes nomes da indústria. E o que possibilitou que ele tivesse esse cargo, foi justamente a amizade dele com Scooter Brown. Que já foi empresário do Justin Bieber, Ariana Grande e também Demi Lovato. Ou seja, o Corey tinha muitos bons amigos. Tanto que o Corey ainda deu um passo além. E se tornou empresário de turnê de ninguém menos que ele, Justin Bieber. Dizem inclusive que o Corey teria sido uma má influência, porque na época que o Justin tava dando bastante trabalho, quem tava cuidando dele, cuidando, era o Corey. E até com o Príncipe Harry, o Corey tem ligação. Porque em março desse ano, ele tava esquiando com o Príncipe Harry lá em Colorado, nos Estados Unidos. Aí você pensa, ok né, ele foi conhecendo esse tanto de gente, porque ele é um grande empreendedor do show business. Mas como que ele conheceu esse tanto de gente famosa, desde muito novo, e sem uma explicação plausível? Que ele não era de família rica. Sabe como que isso aconteceu? A amizade do Corey Campbell com ninguém menos que pedire. E não é qualquer amizade. É uma grande amizade. Uma provável conexão que uniu os dois, seria o Fonsworth Bentley. Que é uma celebridade que trabalhou como assistente do Sean Combs. E fez faculdade lá em Atlanta, onde o Corey nasceu. Na mesma época que o namorado de Mama Cris. E essa amizade do Corey com o pedire aconteceu no início dos anos 2000. E acabou se estendendo pra família. Sabe quando a pessoa é tão amiga, que ela entra como se fosse pra família? Isso porque o Corey tem um monte de foto com os filhos do Puff. E dá a entender também que ele teve presente na criação dessas crianças. E olha que o Puff Daddy tem muitos, muitos filhos. Ele também foi muito amigo da ex-esposa do Puff Daddy, que é a Kim Porter. Que faleceu lá em 2018. E essa morte, ela também abre lugar pra teorias que envolvem o nome de Corey Gamble. Esse relacionamento do Puff Daddy com a Kim Porter começou lá em 1994. Teve muitas idas e vindas e terminou definitivamente em 2007. E aí durante esse período eles tiveram três filhos. O Christian, nascido em 98. E as gêmeas Delilah e Jessie, que nasceram lá em 2006. A Kim Porter e o Pidiri terminaram em 2007. E foi uma separação muito complicada. Porque a Kim decidiu terminar o relacionamento. Depois de descobrir que o Pidiri estava traindo ela. E isso foi logo depois que as gêmeas nasceram. E a Kim decidiu falar abertamente sobre esse término em uma entrevista. Em que ela também conta sobre a infidelidade do Pidiri. E como isso foi um dos principais motivos pra terminar esse relacionamento. Acontece que aos 47 anos de idade, lá em 2018. No mês de novembro. A Kim veio a falecer. Ela foi encontrada morta na casa dela lá em Los Angeles. Inicialmente a causa da morte não estava muito clara. Mas uma autópsia posterior revelou que ela morreu de pneumonia lobar. Essa pneumonia lobar é quando a doença afeta um ou mais lobos do pulmão. O que teria levado a essa morte é que a Kim estava tratando uma gripe muito séria. Que evoluiu pra uma pneumonia. E acabou sendo fatal. E adivinha quem estava no dia pra retirar o corpo dela? Corey Gamble. Acontece que por causa de todo o escândalo do Pidiri. Essa morte movimentou o mercado anos depois. Isso porque tá rolando uma teoria de que o Corey teria ajudado o Pidiri a se livrar da ex. Kim Porter. O motivo é por ela estar ameaçando o Puff Daddy de expor os poderes dele. Depois de citar muitos supostamentes. Um fato é que um livro de memórias dela foi publicado agora. No final de setembro de 2024. E quem publicou esse livro lá na Amazon foi o Todd Christopher Guzzi. Que se chama Kim Lost Words. As Palavras Perdidas de Kim. Uma jornada por justiça do outro lado. From the other side é como se fosse do lado de lá. De quem já fez a passagem. Esse livro reúne várias páginas de diário. E também entradas pessoais da Kim Porter. Que obviamente também tem informações de tudo que ela tava vivendo na época. E quem teve acesso a isso foi uma celebridade que era próxima do casal. Que recebeu todos esses documentos em um pendrive. Dizem que o conteúdo desse livro trata muito sobre os abusos que ela sofreu na época. Dos encontros sexuais que ela teve com outras celebridades. E também outras cenas muito perturbadoras. Porém, esse livro saiu do ar porque os filhos dela soltaram um comunicado. Afirmando que eram mentiras escritas no nome da mãe deles. E mais, qualquer um que alegue que tenha esse manuscrito está deturpando a imagem dela. Abre aspas. Vou resumir aqui porque a mensagem é muito grande. Por favor, entenda que qualquer suposto amigo falando em nome de nossa mãe ou de sua família não é um amigo. Nem com os melhores interesses dela no coração. Estamos profundamente tristes que o mundo tenha feito um espetáculo do que foi o evento mais trágico de nossas vidas. Nossa mãe deve ser lembrada pela mulher linda, forte, gentil e amorosa que ela foi. Sua memória não deve ser manchada por teorias da conspiração horríveis. O autor, para piorar a situação, falou que não podia garantir que 100% daquilo que estava no livro é verdade. Até porque o papel dele era de publicar esse livro e esperar que os envolvidos entrassem em contato. O autor, gente, ele não contribuiu muito. Porque ele falou assim, vida ou morte, esse livro é real? Eu tenho que dizer que não sei. Mas é real o suficiente para mim. Às vezes, você tem que simplesmente colocar para fora. Talvez não 100% do livro seja verdade, mas talvez 80% seja. Isso é para fazer essas pessoas se apresentarem e corroborarem ou negarem as alegações. Isso me ajuda, como investigador, a saber a verdade. Já o pai da Kim Porter, o Sr. Jake Porter, disse o seguinte, abre aspas. A verdade vai aparecer. Sempre aparece no final. Outra pessoa que está muito ansiosa pela investigação da morte de Kim é o ex-marido dela, o Al Bisher. Com quem, inclusive, ela teve um filho. O Al Bisher desconfia que tem dedo do Pediri nessa morte. Dizendo que a Kim estava prestes a fazer o que a Cassie Ventura fez em novembro de 2023. Que foi denunciar o Pediri formalmente para a justiça. E ele também acredita que os manuscritos reais dos relatos dela foram roubados. Ou pior, apagados nessa altura do campeonato. Porque até de incêndio criminoso, que é quando você usa de incêndio para apagar provas, o Pediri está sendo acusado. E estou escrevendo este post para solicitar formalmente uma investigação sobre um grupo inteiro de indivíduos que trabalharam na residência da senhora Kimberly Porter ou em seus arredores. Incluindo os publicitários que ajudaram a redigir isto. Chegou ao meu conhecimento que essas pessoas também foram instruídas a roubar seu computador e dispositivos móveis que continham suas anotações originais do livro. E pior que essa relação do Corey com as Kardashians também, de certa forma, envolve muita violência e sangue. Isso porque disseram que quem levou o Tory Lanez para a casa da Kylie, quem fez essa ponte, teria sido justamente o Corey Gamble. E o que aconteceria mais tarde nessa festa? Um tiroteio em que Megan Thee Stallion levaria tiros no pé. E anos depois, uma investigação, um processo judicial e muita treta envolvendo Tory Lanez e Megan Thee Stallion. Enquanto que a Kylie se manteve muda e calada. Fez a Beyoncé, né? No meio de todo esse circo. Mas tem também outro ponto que liga as Kardashians ao Pediri. E o nome dessa pessoa é Lou Taylor. A Lou Taylor já foi empresária de alguns artistas através da agência dela TriStar. Incluindo um nome muito grande e importante. Britney Spears. Atualmente, os clientes da Lou Taylor são nomes como Jennifer Lopez, Steven Tyler, Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Gwen Stefani, Reba McIntyre, Priyanka Chopra. E o Justin Bieber era. Porque ele pulou fora meses atrás. Justin resolveu sair porque a empresa dela foi nomeada em um dos processos contra o Pediri em março desse ano de 2024. Um dos cotadores da empresa da Lou Taylor teria supervisionado e feito o pagamento a profissionais de amor intenso em nome do Sean Combs, Puff Daddy. Em 2022, o Matthew Rosengart, que é o advogado da Britney Spears, afirmou que a Lou Taylor foi responsável pela curatela que durou mais de uma década na vida da Britney. E assim, já falamos aqui sobre todo o sofrimento na vida da Britney. Já li o livro. Ela não fala, assim, muito em detalhes, mas ela também dá uma visão muito pessoal, né? Como ela tava aprisionada, também não adianta a gente querer que ela dê todo um panorama de como tudo funcionava. Porque, de novo, ela estava aprisionada. Só que a firma da Lou Taylor administrou os negócios da Britney durante a turnê do Circus. E teve envolvida também na gestão do patrimônio da cantora até o ano de 2020. E agora, gente, que entra numa parte muito cabeluda, porque eu fiz uma apuração dos fatos que me deixou bem assustado, tá? É como se eu tivesse entrado no portal de CNPJ dos Estados Unidos. E quando você clica lá no nome da Louise Taylor, que é quem tava envolvida na curatela da Britney, tá escrito aqui, ó, Architect Britney Spears Conservatorship. Ou seja, ela tá diretamente responsável pela implementação da curatela na vida da Britney. E o pior de tudo, gente, é que isso tá público. Tipo, eu revirei esse site do avesso. E a Lou Taylor também é consultora de gestão da Kris Jenner. Ela não só ajuda a gerenciar os negócios e também a carreira da Kris Jenner, como também ela oferece suporte em várias áreas de gestão empresarial. Mas não para por aí. Com toda a questão do movimento do Free Britney lá em 2020, a Mamacris foi lá e tirou o nome da Lou Taylor de seus negócios. Porém, uma outra empresa apareceu. E que coincidência, menina. Essa empresa foi aberta no mesmo endereço que a empresa que a Mamacris já tinha e retirou a Lou Taylor. E no meio de tantas teorias da conspiração no Free Britney, surgiu uma teoria de que quase 600 milhões de Britney foram roubados durante os anos de curatela. E assim, de fato, isso tá no ar. Esse é um print que eu tirei desse site de documentos públicos nos Estados Unidos. Parte desse dinheiro, a Jamie Lynn Spears, que é a irmã cobra da Britney, ela tentou abocanhar isso quando tava responsável pela curatela. E ela transferiu parte desse dinheiro pra uma empresa de investimentos chamada Stonebridge. Porém, adivinha quem que tava registrado nessa empresa? O nome de quem? Lou Taylor. Gente, essa mulher é o capeta. Meu Deus do céu. E aí muitos acreditam através de alguns indícios oficiais que esses 600 milhões que estavam em posse de Britney Spears, ou melhor, em sua curatela, eles foram transferidos pra um paraíso fiscal no Panamá. Sabe quando o rico quer esconder o dinheiro dele pra escapar de impostos? Então, é basicamente isso. Mas você deve estar se perguntando assim, Breno, mas o vídeo não era sobre Kardashians? Por que você tá falando tanto de Britney Spears e a mulher que esteve envolvida na curatela dela? Pois a Lou Taylor não estava trabalhando com as Kardashians? Lá em 2022, a Kika se tornou 600 milhões mais rica. Então, tudo leva a crer que a Lou Taylor estaria lavando dinheiro às custas de Kika Dasha, investindo nos negócios dela. E pra completar, a Kylie vendeu a empresa dela pra Kolti. Não sei se você lembra, mas foi durante aquela controvérsia de que a Kylie apareceu na capa da Forbes, como a bilionária mais jovem do mundo. Fizeram um documentário, Inside Kylie Cosmetics. Um grande bafafá, né? Tudo isso pra mostrar que a mulher estava estourada, que a empresa dela valia, sim, 1 bilhão e 200 milhões de reais, e mais do que isso. A Forbes, na época que ela recebeu essa reportagem, ela não verificou muito os documentos, porque ela pensou assim, olha, a Kolti, ela tá dando 600 milhões pra Kylie na chincha. Limpa aqui, ó. Toma 600 milhões, Kylie. Se a Kolti não tá duvidando, por que que eu duvidaria? Mas, Forbes, não é você a revista? Não é você que tem os jornalistas pra investigar tudo? Pois bem, né? Faltou aí pesquisa. E, gente, é uma história cabeluda. Só pra você ter ideia, uma menina lançou uma marca. Oito anos depois, essa marca se tornou bilionária. A L'Oreal, pra se tornar bilionária, levou 80 anos. Parte do segredo do sucesso da Kylie Cosmetics seria justamente o branding, porque é uma marca relacionada à celebridade. Meu namorado, inclusive, ele estuda marketing, ele fala que essas lojas pop-up vêm justamente de um case de sucesso da Kylie, que abriu várias pop-ups pra vender os produtos dela. Não era um produto pra mudar a sua vida, nem nada, mas ele tinha um branding muito forte. E, assim, né? Parte disso pela mentira da Kylie, porque, na época, ela falava assim, esses beiços? Esses beiços são meus. Teve o desafio da Kylie Jenner, que é uma coisa horrorosa, e, por favor, não teste em casa. Então, você vê que deixou todo mundo doido e a menina escondendo a mentira de que ela tinha preenchido a boca dela com ácido hialurônico, falando que a culpa era dos lip kits que ela tinha acabado de lançar. Isso significa que o dinheiro pode ter saído de um fundo fiduciário de Britney pra Stonebridge, depois pro Panamá, aí voltou pros Estados Unidos através de um fundo da Kim, e depois foi pra Kylie Jenner. E a fama da Lou Taylor não é só de trambiqueira, não, tá? Ela também teve uma suposta tentativa de interdição, não só de Lindsay Lohan, que, gente, inclusive, a mulher está um luxo. Eu queria fazer muito um vídeo sobre ela. Mas também Britney Love. E que esse contato com as Kardashians aconteceu mais especificamente por uma vontade de interdição de Kanye do Oeste. Colocar ele internado. Tava dando muito trabalho, né? Nos moldes da curatela da Britney Spears. E lembra que o Kanye surtava, tipo, Ai, they're trying to lock me up. Eles tão tentando me prender. Tipo assim, a mamatriz querendo usar da expertise da Lou Taylor pra travar o Kanye numa instituição. Ou pior, do jeito que travou a Britney. Ai, gente, todas essas conexões, essas amizades e afim entre o Pediri, os agregados do Pediri. Todo mundo que tá envolvido, eu acho que isso pode explodir de tantas formas. Parece até que as celebridades tão acabando, né? Não querendo ser muito apocalíptico, mas é bomba que estoura pra todos os lados. Diz que o fato da Mamacris ter aparecido no clipe de Thank You Next da Ariana Grande aconteceu justamente porque o Corey era amigo do Scooter Brow. E o Scooter Brow era o empresário da Ariana Grande. Eu só sei que tem muitas revelações sobre o passado do Corey. Tem a relação com a Kim Porter, do Pediri, que o livro dela saiu do ar dias depois de ter sido lançado. Tem Falcatrua, da Lou Taylor. Tem coisa que, assim, por mais que eu tente imaginar, é muito difícil trazer pra realidade porque é muito absurdo. Resta, então, a gente esperar saber quais serão as próximas bombas, teorias, e também os fatos que serão comprovados sobre essa história. Eu confesso que eu só queria ser uma mosquinha pra espiar o que que tá acontecendo lá no escritório da Mamacris. E, assim, o que que virou Hollywood, gente? Meu Deus do céu! Eu quero saber o que que mais te chocou aqui nesse vídeo porque eu não esperava que revelasse tantas coisas, principalmente do Corey. O Dead Zone perdeu o encanto. Eu sou muito triste. Eu quero saber o que que você achou de tudo isso. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado também aos Cristais Membros e te espero no próximo vídeo, neném! Tchau!